Boa tarde a todos. Nós estamos fazendo um vídeo aqui da Defesa Civil, tentamos umas outras ferramentas de conversar com vocês sem ter aglomeração e dar liberdade para que fizesse os questionamentos, mas infelizmente, devido a um número grande de videoconferências que estão acontecendo com outras áreas da saúde, fomos impossibilitados e pedimos desculpa pela demora. Então, essa nossa fala vai ser uma fala de orientação e é uma fala que vai ficar gravada e vocês podem assistir ao longo do tempo. Lembrando que tudo que for dito aqui, ao final do dia, poderemos ter cenários diferentes. Então, nós vamos dando as orientações como nós falamos na primeira videoconferência e reforçamos que nem tudo vai ficar como estava. A importância da revisão de todas as notas técnicas, porque elas estão sendo revisadas à medida que a gente já evoluiu do nível 2, do plano de contingência, para o nível 3. Vou deixar a doutora Raquel, nosso superintendente de vigilância em saúde, dar as boas-vindas a vocês e a gente vai continuar dando orientações importantes para que o nosso trabalho, enquanto vigilância sanitária, seja mais eficaz, efetivo e que gere o mínimo de transtornos possíveis, porque nós estamos trabalhando agora em consertar problemas de falta de comunicação. Boa tarde a todos. Nós estamos justamente aqui para fazer conversões de rumo. Nós estamos com muito trabalho aqui no Comitê de Emergência em Saúde Pública, junto com outras estruturas, todas as estruturas do governo do Estado. e a cada momento nós temos que parar para fazer consertos, ajustes de falta de entendimento do decreto. Eu queria deixar assim, que ficasse muito claro para todos nós qual é o espírito do decreto que decretou a quarentena no Estado de Santa Catarina. Diminuir o contato entre as pessoas. Diminuir o contato, diminuir a circulação, para diminuir a possibilidade de transmissão. Ainda assim teremos, mas nós vamos diminuir drasticamente ao serem obedecidas estas medidas. No entanto, existem atividades que continuarão funcionando, como as atividades essenciais citadas no decreto, que são supermercados, mercados, postos de gasolina, lugares de entrega de gás, serviço de entrega de gás e de água, e depois, posteriormente, serviço de delivery de alimentos. Sendo que quem produz alimento para fazer entrega domiciliar, não pode ter porta aberta, não pode fornecer direto ao consumidor ali, não pode trabalhar de porta aberta. Em tempos normais, nós temos, por exemplo, pizzaria que estão atendendo seus clientes e também fazendo entrega domiciliar. Neste momento, isto não é mais permitido, até que voltemos a uma normalidade. Mas, no entanto, a economia do Estado não para. Nós temos muitas indústrias no Estado. Nós não decretamos o fechamento das indústrias. Nós recomendamos estar no decreto que reduzam a sua produção, de modo a diminuir a circulação de pessoas durante o processo produtivo. Ou seja, menos funcionários e menos produção. Para que a produção está diretamente ligada ao número dos funcionários, então, diminuindo, vai diminuir a produção. Não é para fechar a indústria, não é para chegar lá e impedir de colocar a soja recém colhida nos silos ou impedir a colheita de maçã. Então, pensem sempre qual é o espírito do decreto, é diminuir o contato entre pessoas. Tendo dúvida, entrem em contato conosco antes de fazer a ação, porque o dono de uma ação feita sobre um entendimento equivocado faz com que o trabalho de correção se torne muitas vezes impossível porque o engano maior foi criado. Então, nós pedimos, por favor, colegas, não ajam se tiverem dúvidas. Entrem em contato conosco. Eu sei que muitas vezes a ação é junto com a polícia e, às vezes, a própria polícia também tem dúvidas. Façam contato conosco. Nós temos vários canais aqui de entrada de dúvidas. Pode ser feito direto com a diretoria de vigilância sanitária, o esclarecimento devido será feito. E aí, sim, nós teremos a harmonização. Senão, nós passamos mensagens contraditórias para a sociedade que gera descrédito, desconfiança daquilo que o Estado está determinando. Porque nós somos agentes públicos e, quando nós agimos de maneira discordante entre um e outro, nós criamos confusão. Nós não estamos em tempo de normalidade, é um tempo de restrições, um momento muito crítico de saúde pública mundialmente, é uma pandemia de um vírus altamente contagioso que pode levar a quadros graves, principalmente para as populações mais vulneráveis, como são idosos, por exemplo, e haver uma necessidade muito grande de internação de pessoas que nós temos que evitar o máximo possível. E uma medida drástica, como o Estado de Santa Catarina adotou de quarentena, ela é uma medida que foi muito bem pesada, muito bem pesada. Então, nós precisamos sempre ter esse entendimento. O objetivo é diminuir a circulação de pessoas. Tem processos produtivos que as pessoas estão muito próximas. Os empresários estão sendo orientados a rever esse processo, de modo a diminuir a produção, se for necessário, mas diminuir o número de pessoas dentro e próximas. Vocês podem ver por aí que nós estamos tendo um distanciamento bem grande, aqui uma das outras. O nosso trabalho ainda necessita ser presencial, mas estamos tendo muito cuidado. Tenho cuidado, assim, dentro das respectivas vigilâncias, mas observem que isto é o que nós estamos buscando, que as pessoas não circulem, que as pessoas fiquem em casa, porque todos nós estamos trabalhando para proteger a saúde da população. E se as pessoas não circularem, ficarem em casa, nós vamos diminuir a transmissão e a nossa saúde também será protegida. Então, isso é a mensagem que nós estamos passando. Muito obrigada. Retorno para a Lucélia, que vai dar mais orientações. Então, pessoal, reforçando, assim, qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a Diretoria de Vigilância Sanitária, as regionais, eu peço, vamos afinar a comunicação e deem suporte à sua região, aos municípios, aos fiscais de sua região, para que a gente possa levar a informação de maneira muito clara. E quando houver dúvidas, que essas dúvidas sejam prontamente sanadas, porque nós estamos vivendo um momento de crise e nós somos a linha de frente. A vigilância em saúde é a linha de frente nessa crise. Depois que a gente perder essa guerra, aí sim entra a assistência total, aí nós não somos importantes. Então, eu sensibilizo também a toda a equipe que trabalha com vigilância em saúde, na vigilância sanitária, que deem os seus esforços para estarem trabalhando. Esse é o nosso momento de trabalho e que o nosso trabalho seja o mais coerente possível. Se não ficar claro alguma medida a ser tomada, não tomem sem antes consultar, porque o dano causado após essa medida reverbera muito ruim. E aqui nós estamos trabalhando sempre para fornecer as informações. Então, existem equipes técnicas se dedicando integralmente 24 horas por dia. Então, por favor, façam contato, eliminem as dúvidas. Lembrem-se do que a doutora Raquel colocou agora, as indústrias não fecham. Todas elas permanecem abertas com a capacidade de produção reduzida e com a capacidade de pessoas reduzidas. Consequentemente, vai haver pessoas circulando para chegar nessa indústria. Então, assim, não podemos impedir também o transporte desses trabalhadores. Tem que ter uma orientação de como serão transportados, de cuidados que são medidas gerais para todos nós. Afastamento, distanciamento, uso e disponibilidade de álcool gel, lavagem das mãos, etiqueta da tosse. Então, esse é o nosso papel agora. Lembro, assim, a polícia e a segurança pública estão tendo um papel primordial também, porque nós, só vigilância sanitária, não daríamos conta. Mas o papel deles é muito mais repressivo. Eles estão em uma outra linha. Então, prestem atenção. O nosso papel tem que... Nós temos que entender aquele contexto, aquela situação e, de fato, tomar as medidas que orientem, que esclareçam. E, na dúvida, nós estamos aqui, tá? Para apoiá-los e para dar as respostas. Estamos muito preocupados. Um número muito grande de notas técnicas estão sendo publicadas. Hoje, devo assinar um ofício até o final da tarde, liberando tudo e qualquer alvará sanitário para uma provocação de 90 dias, os que forem vencer, porque nós, reforço, somos agentes de saúde. E, nesse momento, a nossa competência, o nosso papel está sendo de orientação. À medida em que a situação mudar de cenário, a gente já tem os profissionais do nível central avaliando estruturas hospitalares para abertura de novos leitos. Então, nós vamos ter um papel de inspeção sanitária para, vamos, vamos ter. Mas isso vai ser feito com muito critério e paulatinamente. No mais, agradeço a todos. Entendo que está todo mundo trabalhando, que a gente também tem que cuidar da nossa saúde mental nesse momento. E nós estamos na linha de frente. Agora é a hora da vigilância em saúde, da segurança à população e as orientações adequadas. Muito obrigada.